Um metro de comprimento, bico, cauda e mãos largas, uma espécie totalmente nova. A descoberta desse fóssil na região central do Rio Grande do Sul traz informações inovadoras sobre a origem dos dinossauros. O achado inédito foi liderado por um paleontólogo da UFSM. Aqui na partezinha superior a gente tem boa parte do crânio dele, incluindo as peças que são o bico, aqui a gente vai ter algumas vértebras, as garras, aqui ao lado é o pé dele com parte da cauda, o fêmur, que é o osso da coxa, essa peça maior, e aqui a gente vai ter a mão dele com os metacarpais. Com base nas escavações foi possível construir uma réplica de resina, mas os pesquisadores foram além e desenharam como ele seria na vida real, no seu habitat natural, há 230 milhões de anos. O venetoraptor tinha aproximadamente um metro de comprimento, da ponta do bico até a ponta da cauda. Ele tinha esse bico raptorial que lembra as aves de rapina. Ele andava de forma bípede, então as mãos eram livres, e uma das características mais interessantes é que a mão dele era muito grande, então ele tinha garras bem desenvolvidas que poderiam servir para subir em árvores ou até manusear presas, a gente não sabe bem ao certo ainda. O pequeno réptil pertence a um grupo chamado Lagerpetidius, ou seja, não é um dinossauro, mas é o parente mais próximo dos pterossauros, que eram voadores. Venetoraptor gassene, esse é o nome que a espécie recebeu. Significa raptor de Vale Vêneto, que é uma localidade turística e tradicional aqui de São João do Polesne. Gassene é uma homenagem à Valserina Gassene, uma das principais apoiadoras e fundadoras do local onde hoje está o fóssil, o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da UFSM, o CAPA. O fóssil foi encontrado no ano passado, no sítio Buriol, em São João do Polesne. A área é rica em fósseis, mas a descoberta foi por acaso. E somente nesse ano os pesquisadores conseguiram conectar as informações e dar um nome para a espécie. O Maurício é bolsista e doutorando na UFSM. Durante meses o trabalho dele foi esse, com um bisturi na mão e muita cautela. A gente pôde retirar com a mão mesmo, trazer para o laboratório de forma segura e fazer a preparação, retirar a rocha, expor o material por completo para poder visualizar toda a anatomia dele. Então a gente tem a descoberta, a coleta, a preparação e depois a gente começa a fazer a pesquisa, a estudar o material. O trabalho foi parar na Nature, a mais importante revista científica do mundo. Publicar na Nature é um sonho de qualquer pesquisador. Então a gente conseguiu isso em meio a todas as dificuldades que a ciência brasileira já vem enfrentando. Então a gente está muito orgulhoso disso e mostra que a pesquisa feita no Brasil e na UFSM está em um nível muito elevado. Qualquer pessoa pode visitar o fóssil. Hoje o CAPA tem cerca de mil peças. Cada cantinho conta uma história sobre a evolução da vida e desses seres que habitaram o nosso planeta há milhões de anos. E aí Legenda Adriana Zanotto